O que você cantava essa música mesmo? Tauto Tauto Deixa também saber que um dia foi bom Coisa me escorrer Então me sorrindo do dentro de minhas O que é que sai? Olha o nosso sonho O que é que sai? Fica assim, né? Como se fosse uma lua Para rendar o que eu fosse Dentro de nós Nossa senhora Como se fosse uma lua Para rendar o que eu fosse Aí, ó Vamos dar uma vinheta Por um beijinho Vindo mistura e tudo Dentro de nós Nosso sonho O que eu penso assim, ó Lá, lá, chego num dia Mas eu vou ficar com vontade De ir embora um dia seguinte, né? Um pouquinho da maminha? Bem mal passada, filhinho, porra Olha, maminha Pra achar que essa aqui não tá mal passada Eu tenho outra lá, mas Não, tá bom Tá ótimo Obrigado